Como Deus é bom, em todo tempo o meu Deus é bom O Criador pensou em tudo, me elegeu antes do mundo E quando o sol vai indo embora, é fim de tarde e tá na hora De mergulhar na tua palavra, que é luz e vida pra minha casa Vou descansar na sua sombra, no seu conforto eu fiz minha habitação Tua forte mão me faz ser como Deus é bom, em todo tempo o meu Deus é bom